E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro Bó e eu tô aqui com mais um vídeo das minhas construções de Minecraft, provavelmente é o último por enquanto. Nessa vez eu vou falar sobre o meu intrincado sistema de transporte massivo, que usa... isso que eu acho que é Netherworld o nome disso, né? Enfim... É importante o uso desse Netherworld porque, por mais que seja um lugar extremamente perigoso, a cada bloco que eu ando no Netherworld significa oito blocos andados no mundo real. Então, eu posso fazer esses túneis aqui que eu fiz, né? Onde eu preciso viajar oito vezes menos do que eu viajaria no mundo real. Agora, aí que começa a complicação, por causa que isso não é tão simples assim. Ô Facebook, não me atrapalha agora. Então é o seguinte, eu até fiz aqui um sistema de trilhos porque é essa coisa bem grande, por mais que economize muito espaço. Eu, usando um programinha que se chama Amidst, A-M-I-D-S-T. Esse programinha, ele serve pra... eu coloco a semente desse mapa, né? Ou melhor, a seed. Cadê a seed? Droga. Então, colocando esse número todo aqui, que é a seed desse mapa, que é o número que o algoritmo do Minecraft usa pra criar esse mundo aleatório, semi-aleatório. Colocando essa seed, aquele programa consegue criar um mapa pra mim desse mundo. Eu, sinceramente, eu hesitei bastante em usar esse esquema, porque é meio que trapaça, vamos ser sinceros. Mas, eu tava demorando tanto pra encontrar uma selva, que é onde eu consigo cacau, que eu acabei me rendendo a isso. Enfim, eu fui lá, peguei a seed. Então, eu fui até o lugar, na jungle, no caso, né? Fui até a jungle, através do mundo real. Droga, volta aqui. Bom, ah tá, ele parou. Enfim, eu fui até a jungle, e então criei um portal desses lá. A partir dali, eu sabia onde ficavam as coordenadas desse lugar aqui. E aí, de lá da jungle, que fica lá, bem longe daqui, criei um portal lá, né? E fui andando até aqui, criando esse túnel. Não foi tão simples assim, foi bem difícil, mas é um resumo a esse. Então, vamos pra lá, eu fiz esse sistema de trilhos aqui. Olha só, pra onde eu tô viajando. Nesse eixo Z, no caso, né? Aqui eu coloquei um ponto final, porque... Ponto final não, não é uma parada, porque tem uma nether fortress aqui, caso eu queira um pouquinho de materiais que só se encontra numa nether fortress. Continuando. Coloquei aqui alguns... Algumas paredes de vidro, pra dar pra apreciar a paisagem. Eu tô tão afundado assim, na verdade, isso daí é um bug, que acontece fazendo aquele sistema de paradas de ônibus, mas... Enfim, vale a pena. Ali eu deixei um buraco, porque é outra nether fortress. Agora a gente fez uma curva. Estamos agora mexendo no eixo X ali. E aí você pensa, caramba, que distância é essa que você tá viajando? Tem outra nether fortress aqui. Mas, pra você ver, que no mundo real eu tive que andar oito vezes mais do que isso pra chegar até a jungle. A maior parte do caminho foi de água, pelo menos. O que facilita bastante, já que eu tive que usar bot em vez de ficar correndo. E bot é mais rápido e não dá fome como correr. Aí chegando na jungle, no mundo real, não no netherworld, criei um portal. E aquele portal me levou até aqui. E então, a partir daqui, eu fui cavando, 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 até chegar nas coordenadas que eu tinha marcado, que era lá onde fica a minha casa. Viu? Selva. Muita madeira, muita jungle wood. Na verdade, essa selva é tão densa que se eu colocar fogo em um ponto, eu não duvido que queime a selva toda. Aqui eu coloquei um buraquinho, caso eu queira explorar, né? Esse netherworld bonito, muito lindo. Cheio de natureza. E agora vamos voltar pro caminho principal. Aguarda aí, pessoal. Demora mais ou menos um minuto e meio pra eu chegar até lá. Pelo que eu contei no meu cronômetro. Ah, ali eu deixei sem vidro. Que pena, eu devia ter corrigido isso agora com o vidro que eu tinha em mãos. Eu devo ter morrido pelo menos umas 5 vezes fazendo só esse caminho aqui pra jungle. Por causa que é muito perigoso, eu encontro muitos inimigos. Aqueles porquinhos zumbis que eu encontro por aqui, eles não são perigosos por causa que eles são passivos. Só me atacam, só ataca eles. Mas eu encontrei outros tipos de inimigos. Além de que, de vez em quando, eu encontrava um bloco de lava que acabava me torrando. Me fazendo eu perder meus itens. E minha dignidade. Pra conseguir todo aquele vidro que eu consegui no... Pra fazer minha torre de cacau. Eu precisei de muito, mas muito vidro mesmo. Mais ou menos uns... Um pouco mais de 500 blocos de vidro, se eu não me engano. E, pra todo esse vidro, eu precisei de muita areia, claro. Porque derretendo uma areia, vira vidro. E, então, onde eu conseguiria toda essa areia? No deserto, é claro. Aí, usando o mesmo esquema que eu fiz pra encontrar essa jungle, eu encontrei um deserto. E fiz um caminho até lá. Vamos pra lá, então. Como eu indico a minha placa, deserto é pra lá. Então, vamos lá. Tem mais um caminho que eu fiz ali, que eu ainda não coloquei trilhos. Por simples falta de metal mesmo. Gasta muito ferro pra fazer esses trilhos. Uma boa parte de... Perdão. Uma boa parte deles eu consigo... Eu consegui em uma das minas que eu encontrei fazendo toda essa exploração daqui. Eu explorei essa Nether Fortress e, eventualmente, eu criava esses portais. E alguns deles me levaram pra minas. E nessas minas costumava ter... Opa, não funcionou por quê? Deixa eu posicionar direito esse carrinho. Hum, isso não costuma acontecer. Mas agora vai. Pronto. Isso aconteceu por causa do formato torto que eu deixei ali no trilho. Finalmente cheguei no deserto. Que, na verdade, não fica tão longe quanto a selva. E aí, porquinho? Tem todo esse buraco ali que eu tive que escavar só pra conseguir blocos o bastante pra construir o túnel. Tá aí, pessoal. Um deserto onde eu construí uma pequena casinha. Por... Porque foi necessário. Fiquei cavando muita areia aqui, né? Tive que ficar alguns dias de jogo aqui. Coloquei até uma caminha aqui pra que eu não entecesse. E... Então, agora vamos falar sobre a parte complicada desse túnel. Ou melhor, a parte complexa, não complicada, digamos assim. Ah, não acredito que o porquinho dominou. Sinceramente, eu nunca tinha visto isso. Foi mal o porquinho, mas esse daqui é meu. Tem vez que eles montam... Não esses porquinhos, mas... Caveiras, eu já... Não, são esses porquinhos. Enfim, ah, eu já vi eles montando numa galinha uma vez. Eu não sabia que isso era possível. Eu vou virar pra esquerda agora, mas pra direita tem mais caminho onde eu coloquei mais portais. Que me levam pra outros lugares fascinantes. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, agora vamos falar sobre a parte complexa que eu tava falando, não a parte trabalhosa. A parte complexa é que esses portais funcionam assim. A gente cria um portal desses em um lugar, usando 10 blocos de obsidiana e botando fogo nele. Aí o portal se cria. Aí, quando a gente entra no portal, o Minecraft, ele vê se do outro mundo, né? Se no mundo oposto, tem um portal desses a mil blocos de distância. Mil blocos quadrados de distância, digamos assim. Se não tiver, são 1.024, na verdade. Enfim, se ele não encontrar outro portal no mundo oposto dentro daquela distância, então, ele vai criar um portal. Aí, então, eu faço assim. 1.024 dividido por 8, se eu não me engano, são 128. Que é justamente o espaço que tem entre cada um desses portais. Se vocês contaram, eu vou pro portal seguinte, vamos ver. Droga, aqui não tem portal seguinte, mas enfim. Andando 128, olha as coordenadas ali do lado esquerdo. Andando 128 blocos pra cá, eu poderia construir outro portal, que já ia dar em outro lugar totalmente diferente. Se eu construísse outro portal antes de 128 blocos de distância, eu acabaria parando no mesmo lugar. Enfim, é importante sempre seguir essa regra de 128 blocos do Netherworld, o que significa 100 e 1.024 blocos do mundo real. É meio complicadinho, mas pega-se a manha. Deixa eu pegar isso aqui pra mim. Então é isso aí, é mais ou menos assim que funciona o meu portal. Vamos só contar aqui, ó. Aqui tem o portal. Na verdade, daqui a 130 blocos, eu fiz 130 só pra ter certeza de que não ia dar errado. Daqui a 130 blocos, eu vou encontrar mais um portal que me leva pra outro lugar totalmente diferente. Se eu colocasse ele antes disso, eu acabaria parando naquele mesmo portal ali. Então, melhor eu não cometer esse vacilo. Eis o próximo portal, que para numa floresta, pelo que eu indiquei aqui. É isso aí, galera. É assim que funciona o meu intrincado, mas nem tanto assim, sistema de transporte através do Netherworld. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu curtir. E inscreva-se pra ver meus próximos vídeos, que não são necessariamente sobre Minecraft. Se você olhar, a minoria deles é sobre Minecraft. Falou!